Música Salve Sobranço Santista Pós-jogo na área O Santos venceu mais uma Ganhamos mais uma A segunda seguida Dessa vez foi contra o Vasco Fora de casa Numa partida dificílima O Santos teve muitas dificuldades Mas se portou bem O Santos até que jogou bem Eu vou falar um pouquinho do jogo aqui No geral, vou procurar ser o mais breve possível Para não demorar muito, para o vídeo não ficar grandão Porque o Vasco começou bem demais O jogo, começou apertando ali o time do Santos O Santos não se encontrando no começo do jogo Aí o Santos pegou e fez o que? Usou a cabeça, colocou a bola no chão Começou a jogar, começou a ter chances Começou a ter algumas oportunidades E o Santos Equilibrou as ações Teve o pênalti que pra mim Na minha visão é interpretativo Não estou dizendo que não foi pênalti É interpretativo Pode ser que marcasse o pênalti Pode ser que não Mas o juiz marcou E o Everson foi muito bem na leitura do jogo Na leitura da cobrança Caiu no lado certo e pegou Foi muito bem O Everson também Quero destacar a segurança do Everson hoje O Everson jogou muito bem hoje também Um conjunto do Santos hoje funcionou Quando o Santos colocou a bola no chão O Santos controlou as ações do jogo Sofreu pouco E no começo do segundo tempo O Santos voltou diferente Voltou mais agressivo Colocando mais ainda a bola no chão E jogando em velocidade Lembrando até aquele Santos Que estava vindo encantando O futebol brasileiro O Santos estava vindo jogando bem E fez o gol com o menino Thaílson A estrela do menino brilhou Mais um menino da vila aí surgindo Espero que ele dê muito certo Desejo toda a sorte do mundo Ao nosso menino da vila Thaílson E o Santos passou boa parte do segundo tempo Uns 25, 30 minutos ali Com um a menos Com a expulsão do Evandro Mas soube sofrer Soube sofrer A defesa se portou bem Hoje Desculpa Não quero destacar a defesa hoje Porque a defesa se portou bem hoje Quando precisou E jogamos bem Eu acho que a gente vai grandão Para o clássico contra o Palmeiras A gente vai com uma confiança elevada Lá em cima E vamos que vamos Esperemos que Que seja mais um bom jogo aí para a gente Vamos curtir essa vitória O restante do sábado vai ser tranquilo Eu posso dormir tranquilo Eu posso aproveitar o restante do sábado tranquilo Porque o Santos venceu mais uma E é isso mesmo Valeu Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E já vai deixando o seu like aqui embaixo E compartilha com toda a Nação Santista E se você está chegando agora Já se inscreva no canal E ative o sininho aí Para ficar por dentro das notificações Beleza? Valeu Tamo junto É nóis E bora peixão